Olá, uma pergunta. O que é a Bíblia? A Bíblia, ela é a carta de Deus para os homens. Ela é o livro, a constituição de Deus para a humanidade. Por detrás, por baixo, por cima. E além da Bíblia está o Deus da Bíblia. Mas a Bíblia não foi escrita por homens? Foi. Qual foi o livro que não foi escrito por homens? Todos os livros são escritos por homens. A diferença da Bíblia e outros livros é que homens inspirados falaram ouvidos da parte de Deus. Mas como é que nós vamos saber que estes homens eram inspirados? Primeiro pelo conteúdo, segundo pelo tempo, pela permanência e terceiro pelos resultados. O conteúdo é imutável. Deus escreveu através de homens, homens como nós, homens falhos, mas homens que foram inspirados. Dentro de um período de mais ou menos 1.600 anos, 40 homens escreveram a Bíblia sem que eles tivessem contato uns com os outros. Alguns nem sabiam. E eles escreveram um livro que eles se encaixam como se fosse uma orquestra, uma sinfonia de uma orquestra. Como se você tivesse músicos tocando em vários períodos e eles, quando se juntam, formam uma harmonia perfeita. A Bíblia é composta de uma orientação espiritual que é diferente de uma simples mente humana. Ela foi produzida por obra do Espírito Santo. Na Bíblia chamada protestante, são 66 livros. Na Bíblia católica são 72 e tem algumas diferenças com relação aos livros que são chamados apócrifos por uns. Mas o conteúdo da Bíblia, ele se encaixa. Ele é perfeito. E depois o tempo, se imagina, tanto na produção quanto na sua permanência esses anos todos. E o terceiro aspecto que me chama a atenção é o resultado, é o efeito. O que este livro tem produzido de vidas? Vidas que foram realmente impactadas, gente da pior espécie que um dia, por obra e graça do Espírito Santo, leu a palavra e foi transformado pelo poder da palavra de Deus e foi feita uma nova criatura. A Bíblia, ela é um mistério. Deus supervisionou os autores humanos da Bíblia para que estes compusessem e registrassem sem erro sua mensagem à humanidade, utilizando palavras dos seus escritos originais, que têm tocado profundamente na vida de milhares, milhões de pessoas. Deus escolhe pessoas como quer e regenera os seus escolhidos e usa os seus regenerados, capacitando-os para missões específicas em seus propósitos. A Bíblia, ela é irrefutável. Tem sido perseguida, tem sido queimada, tem sido combatida, mas ela se basta. Ela é como um leão. Você solta ele na jaula e ele se basta na floresta. E a Bíblia também, ela se basta. E ela pode ser a grande bênção para a sua vida. Leia a palavra de Deus. Leia a sua Bíblia. E você terá a revelação de Deus para o seu coração. Que Deus lhe conceda esse privilégio na leitura da palavra de Deus. Eu peço que você inscreva-se no nosso canal também e acione o sininho para receber as notificações. Se for possível, dê o like para que a gente tenha mais relevância na plataforma e compartilhe com outros essa mensagem da palavra de Deus. Fique aqui o nosso abraço de coração para coração. Até a próxima. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto